Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um salgado com apenas três ingredientes. Vou começar usando o trigo, né? Eu vou usando, vou colocando os trigos aos poucos. E aí eu vou estar usando a maionese, pessoal, aos poucos, pessoal. E vou estar mexendo, né? Misturando bem até dar o ponto. Conforme vai precisando, aí eu vou colocando, adicionando mais maionese, né? Aí, pessoal, eu tive que retirar um pouco de trigo da massa, né? Porque eu fui percebendo que eu tinha colocado muito trigo, né? E a maionese iria acabar sendo pouca. Aqui a massa já está quase pronta, né? Aqui eu tô colocando mais um pouquinho de maionese. Pra aproveitar o trigo e continuar solvando até dar o ponto, pessoal. Vocês vão desculpando um pouco a minha voz, que está um pouco rouca, pessoal. Tô meio ruim da garganta. Eu adicionei, pessoal, apenas uma pitada de sal. Só um pouquinho de sal, porque o recheio já vai estar com sal. Aí eu continuo, né? Sovando, né? Porque, como vocês viram, eu coloquei... Eu adicionei mais um pouco de maionese. Aqui a massa já está pronta. Agora eu vou deixar descansar um pouquinho. Enquanto eu vou fazer a parte do recheio. O recheio, pessoal... Esse recheio aí que ficou... Na verdade, eu bati demais, né, pessoal? Eu coloquei no processador e acabei... Não sei que eu tava na cabeça, né? Eu esqueci e bateu demais. Mas esse recheio mesmo que eu vou estar usando. Aqui eu vou untar, né, a forma. E como eu não tenho um lugar certo, Eu vou estar abrindo a massa em cima da... Da forma mesmo, pessoal. Com o auxílio de um rolo, vou abrindo. E aí, pessoal, vocês podem fazer salgado no formato que vocês quiserem. Eu vou estar fazendo no formato de pastel. E também no formato de esfirra. A massa não pode ficar nem muito fina e nem muito grossa, viu, pessoal? Aqui eu dei uma esticadinha nela, né? Eu usei esse potinho aqui pra fazer o formato. Aqui eu tô dando uma esticadinha na massa, né? Que tinha ficado um pouquinho grossa. Agora eu vou adicionar esse lindo recheio aí, pessoal. Mas vocês podem... Esse aqui foi o frango, né, pessoal? Que ficou muito processado, né? Mas vocês podem estar usando o recheio da preferência de vocês. E aí E aí E aí E aí E aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí eu fiz um ali meio que um experimento ali tipo mini pizza Agora pessoal eu peguei a gema do ovo, bati e fui pincelando Pincelando não, passando com a colher né, porque eu não tenho pincelzinho Então fui passando a gema do ovo batido no salgado A forma pessoal eu untei somente com óleo Aí eu fui colocando o orégano por cima Aí o forno já estava pré-aquecido né, enquanto eu tava terminando aí já tinha acendido o forno Aí pessoal eu levei, deixei mais ou menos uns 30 e poucos minutos, 40 e ficou assim pessoal Olha que lindo ficou Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Curtam, comentem, se inscrevam no canal Ativem as notificações pra que vocês não percam nenhum vídeo novo Aí eu peguei os potinhos né, pra guardar E guardei assim no, nesses potinhos aí Eu sempre guardo esses potinhos que vem com sorvete, com algum doce Sempre guardo todos os potinhos pra mim poder utilizar Não jogo nenhum fora pessoal E guardo todos os potinhos que vem com sorvete E guardo todos os potinhos que vem aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto